Mais uma compulsão na gente, gente O nome da música é Eu Te Amo e Pra Sempre Vou Te Amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Te prometo nada vai nos separar Eu te amo e pra sempre vou te amar Te prometo nada vai nos separar Nós dois, contrassenamos o filme de amor Tão lindo que o tempo parou Pra ver de perto a nossa paixão E o meu coração é teu Nunca duvido, eu amo você Morro de medo de te perder Deixa o povo falar que nada vai mudar Eu Te Amo e Pra Sempre Vou Te Amar Te prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e Pra Sempre Vou Te Amar Morro de medo Obrigado.